Olá pessoal, eu sou Alando Carmo, atleta olímpico, e vou estar participando da Travessia Canal de Ilhabela 2017. Essa é uma das provas que mais crescem no estado de São Paulo, um dos lugares mais bonitos, um dos canais mais bonitos para a prática da natação em águas abertas. E essa é uma prova de 3.800 metros, organizada pela EcoDor, com apoio da Swing Channel e da Mormai. Nos vemos lá no dia 4 e 5 de novembro, viu? Um abraço!